Em Berlim, na Alemanha, brasileiros e argentinos realizaram um ato em frente ao portão de Brandesburgo, o cartão postal mais famoso da cidade, em defesa do ex-presidente Lula e da democracia. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, acompanhou a manifestação. Houve de tudo um pouco. Discursos, discursos em alemão, música, cartazes. Apesar desse clima festivo, que sempre acompanha as manifestações de brasileiros aqui na capital alemã, havia um sentimento geral de luto. Mas o luto não se referia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja disposição de luta é invejável, como em toda a sua carreira sindical e política. O sentimento de luto se referia ao judiciário brasileiro, que vem fazendo autenticamente um papelão no plano internacional. Hoje mesmo, eu ouvi pela manhã, horário aqui da Europa, uma transmissão de uma rádio francesa sobre o julgamento do ex-presidente, onde foi dado bastante destaque aos argumentos da defesa do ex-presidente, de que esse julgamento faz parte de uma cadeia de lófia, de perseguição jurídica ao ex-presidente, e também se destacou a fragilidade das acusações contra ele, não fundamentadas em provas, mas apenas em indícios que carecem realmente de uma fundamentação maior por parte de quem o acusa. Isso me mostra que esse tipo de manifestação e de luta aqui, que tem se reunido sobre o tema a eleição em 2018 sem Lula é uma fraude, vai continuar tanto aqui em Berlim, quanto em outras cidades da Europa e no mundo inteiro. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.